Vamos falar sobre bitcoins. Eu tenho uma ótima proposta para vocês, não, não tenho proposta, não tenho proposta, mas saiu uma notícia recente que eu fiquei bastante surpreendido porque eu nem lembrava disso. Vocês se lembram que o Steam já aceitou bitcoins ou criptomoedas como forma de pagamento? Vamos falar disso aqui? Eu tenho uma notícia bem interessante sobre isso. Se você já se perguntou por que a Valve e o Steam não aceitam mais criptomoedas, eu digo para você a razão. Em entrevista recente, um homem por trás do Steam, Gabe Newell, explicou que lá em 2016, quando aceitavam bitcoin como forma de pagamento, para você usar no Steam, por um período curto sendo retirado em dezembro de 2017, o maior motivo de dores de cabeça para a empresa eram os valores instáveis e flutuantes das moedas, das criptomoedas. Além de crescentes impostos adicionados na rede de bitcoins. Recentemente, a Valve baniu NFTs da loja de maneira radical. Você não encontra mais na Biblioteca Steam quaisquer jogos com NFTs. O maior problema no momento é que vários atores envolvidos com criptomoedas são pessoas com quem você não quer envolver os seus consumidores. Tivemos problemas demais quando começamos a aceitar criptomoedas como forma de pagamento. 50%, 50%, 50% destas transações eram fraudulentas, o que é francamente um número incompreensível, assustador. Esse tipo de cliente, de consumidor, nós não queremos na nossa plataforma. Por que ele fala isso? Aí você vai dizer assim, ah, óbvio, né? Quem vai querer um consumidor que compra e não paga? Ou que paga com dinheiro falso? Ninguém quer isso, certo? Não, mas o problema não é só esse. O problema é, se vocês tiverem na loja de vocês, alguém capaz de pagar pelo produto com dinheiro falso, e partindo do pressuposto que na sua loja os clientes também podem comprar e vender coisas entre si, que tipo de mal vocês acham que falsificadores causariam para os outros clientes da sua loja? É isso que ele está dizendo. Mas não bastasse isso, a volatilidade da moeda era um verdadeiro pesadelo. Como você explica ao consumidor que um jogo pode custar 10 dólares no dia, e no dia seguinte custar 100? Então vamos lá, continuando a notícia. Em relação aos NFTs, resumidamente, a preocupação do Sr. Newell é que no momento pouco se compreende a respeito desta prática. E o que se vê, não em pequenos números, é um grande grupo de pessoas se aproveitando dos consumidores, e passando a perna com práticas agressivas de mercado, é em relação aos NFTs. Consumidores estão sendo feitos de otários. E o que você que está ouvindo este vídeo acha de tudo isso? Você gosta dos NFTs? Você acha que isso é uma coisa legal de ter nos jogos? Você apoia isso? Você já comprou algum NFT aqui no Brasil? Você entende que é o tipo de produto que você gostaria de ver nos jogos que você joga, que você consome? Você sabe o que são NFTs? Você compreende NFTs? Você entende o que eles são? Você gostaria de usar criptomoedas, bitcoins, para comprar games no Steam? Para comprar os seus jogos e outros produtos no Steam? Você acha que o Gabe está correto na decisão dele, apesar de ser uma decisão temporária? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Por favor, senhoras e senhores, por enquanto é isso. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.